Oi meus amores, para quem não me conhece eu sou a Cris Carmos Santos o meu canal ele é feito para bolo no pote e às vezes eu costumo colocar outra receitinha mas enfim, eu estou vindo aqui agora mostrar para vocês a receita de uma massa de pão de ló que eu já uso no meu canal, porém hoje a receitinha dela é com mais dois ingredientes por que eu não estou colocando essa mesma massa no próximo vídeo que é o vídeo de bolo de pote de cappuccino? por dois motivos, primeiro que eu acho legal o vídeo não ficar longo, quem já andou, já andava reclamando e segundo porque eu quero usar essa massa em outra ocasião, então vai ser bem mais fácil falar para vocês vai lá na massa de pão de ló de cappuccino, entendeu? Então vai ser bem legalzão, você vai ter que assistir o vídeo todo dia de novo então, sem mais blá blá blá, vamos para a receitinha, ok? primeiro passo, vamos diluir um pouco desse leite que está gelado com um pouco de café solúvel mexule bastante para dissolver todo o nosso café depois a gente devolve para o nosso leite e vamos começar a receita normalmente vamos bater nossos 6 ovos, eu uso o jumbo até dobrar de volume, mais ou menos 10 minutinhos agora que os nossos ovos já bateram por 10 minutinhos, sabe aquela medida de 3 xícaras de açúcar? eu vou tirar 4 colheres de sopa o motivo é bem simples, vamos trocar por 6 colheres de sopa de leite em pó, mas não vamos usar agora, vamos reservar agora é só juntar o nosso leite com a mistura de café e em seguida vamos colocar aquela mesma ordem pronto, agora eu vou diminuir a velocidade da batedeira e vou colocando o açúcar aos poucos terminei de colocar o açúcar, deixo bater mais alguns segundos e já coloco a farinha de trigo galerinha, essa parte eu uso colher grande, aquela colher para servir, sabe? para a gente não bater muito a farinha, a gente ficar demorando esse processo, tá? em seguida eu desligo, coloco o leite em pó e o fermento e volto a bater rapidinho, tá? só para misturar mesmo já desligo rapidinho e termino de misturar com um fuê ou uma colher de pau, com espátula, enfim é só para não bater muito a massa agora é só despejar a massa na sua forma, nesse momento o forno já tem que estar pré-aquecido, tá? assim que você começou a separar os ingredientes, já liga o forno em temperatura 180 essa forma minha é 30 por 40, porque eu vou fazer bolo de pote vou fazer um bolo alto, farinha menor, tá bom? e agora é só arrumar e a gente leva no forno de 40 a 50 minutos, antes de dourar em cima nosso bolo já assou, já está frio agora eu vou cortar para vocês, eu vou pegar um pedaço aqui mais do centro, que é a parte que fica mais alta um pouquinho e para mostrar vocês a textura, tá bom? nossa galerinha, o perfume está demais, delicioso esse bolo já fiz tortas com ele, já fiz, nossa, um monte de coisa olha só como fica fofinha, tá? não posso apertar muito, porque ele está morno, esfer morno, então ele amassa deixei descansar, hoje eu não vou deixar descansar não, já vou usar direto mas é bom deixar descansar sim agora que você já viu a receitinha, não pode esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal comprar minha apostila, e se quer ficar bonitona assim, é só ir na descrição do vídeo que tem lá o zap e a página o endereço da página do meu amigo, o Cláudio de BH, que faz, tá bom? então, lembrando gente, essa massa vai estar no próximo vídeo, então fique ligadinho que já estou voltando, ok? um beijo e deixa seu like